Pessoal, vocês já ouviram falar do transporte mais moderno do Brasil? Não! Então, hoje pessoal, eu irei apresentar para vocês os transportes mais modernos do Brasil. Boas pessoal, eu sou Edson Aislo Lisboa e vivo na África e Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje irei apresentar para os meus amigos os transportes mais modernos do Brasil. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Nossas redes sociais estarão aqui na descrição. A princípio, todos eles têm canal aqui no YouTube, excluindo ela. E só o Instagram dela que estará aqui na descrição, mas o resto todos têm canal que irei adicionar aqui. Então, irei dar espaço para eles poderem se apresentar. Fala aí galera, sejam todos bem-vindos no canal do Edson Aislo Lisboa. Hoje vamos reagir aos transportes modernos do Brasil. E se já gostou do título, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho das notificações. E outra pessoa vai se apresentar agora. Meu nome é Cleidon Caliço do canal Cleidon Caliço, pessoal, se inscreva aqui embaixo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Edson Aislo Lisboa. Eu sou o Paulo Andrano Manel, se inscreve no canal, rumo a 10 mil inscritos e bora pro vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Edson Lisboa. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Edson, como vocês já sabem, eu estive em vários vídeos aqui. Então, hoje estamos aqui para reagir acerca dos transportes modernos do Brasil. Isso será incrível, bora. Exatamente, exatamente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Edson Aislo Lisboa. Aqui quem fala é o Correio Gonçalves. E claro, como já viram, pelo título do vídeo, hoje estaremos a reagir aos transportes mais modernos do Brasil. Salve aí. É exatamente isso aí mesmo, pessoal. Agora vamos aqui ver o vídeo. E cada vez que o vídeo estiver a passar, iremos dar nossas ideias e opiniões, pessoal. E ó pessoal, já é que convide eu dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, nós iremos dar nossas ideias e opiniões. E sem mais delongas, vamos aqui ver o vídeo, pessoal. Bora. Aqui diz assim, linha de metrô amarela, aqui em São Paulo, isso. Por que amarela? Eu não sei, talvez por ser linha de metrô amarela. Sim, provou e alguma estandarada. Muito raro mesmo. Aqui diz, os metrôs da linha 4 de São Paulo são metrôs por exemplo. E não tem volume de modelo. Sim, porque esse é o país mais apósito do Brasil. Os trens são operados já aqui na África, no centro de controle operacional, os metrôs não têm condutores. Nesse caso, esses metrôs não têm condutores. Não têm condutores? Não. Como é que eles conduzem? São operados. Como assim? Tecnologia. Tecnologia. O mundo está avançado. Aí já dizem assim, modernos. Exatamente. O tipo de controle é o único na América Latina e o mais moderno. Então quando você sai de parar, você acha? Como? Quando você sai de parar, você vai parar para não pedir para a gente. Sim, eu também perguntei isso. Acho que tem estações. Não, eu acho que tem estrangeira. Não, você entende? Eu estou a sair de um sitio de aqui para a gente de setembro. Não, eles vão deixar o turno, não é? Exatamente. Não, mas é bem rápido mesmo. Muito rápido, muito. É incrível isso. A ver uma estação que nem essa. Aqui não temos paragem, estão modernas. Não temos mesmo. Não tem essas que não são modernas. Aqui diz o valor investido para construir tudo isso foi de 2,3 bilhões de reais. Não, foi um bom investimento. Um bom investimento mesmo. Um bom investimento mesmo. Um bom investimento mesmo. A zongo. Você vê a diferença. Exatamente. Um escadar rolante. Um aparelho show. Um escadar rolante faz um jeito. Ah. Você vai se arreglar? É isso aí. Você vai se arreglar? Você vai se arreglar? Aqui tem o monotrilho de São Paulo. Aqui parece aqueles que saem nos filmes. O monotrilho de São Paulo foi feito com a mesma tecnologia usada em aviões. Por isso a velocidade. Isso poderia ser rame. Muito top mano, olha essa cidade. Olha o prédio, minha irmã, essa é a nossa altura. Aqui diz o monotrilho circula sem piloto, controlado por uma central. Eu não ia conseguir confiar. Eu não ia confiar, isso é tipo brincadeira. Você não sabe daqui a deparar aonde? Nem de motorista. Só avaliarem, avaliarem sem pensação para tirar o bairro. Aqui diz o primeiro monotrilho do Brasil e de toda a América Latina. Muito top. Muito mesmo, monotrilho de São Paulo. Com 17 estações, 57 trens. Aqui diz mil passageiros por composição. Tendo como é bonito. Quarenta e oito mil horas. Meio milhão de pessoas por dia. Valor de investimento, 6,4 bilhões de reais. E existe dinheiro. Me desse dinheiro, não gostou maluca, eu? Isso é o Velte do Rio de Janeiro. Eu acabei me esquecendo, essa sigla aqui significa, mas é veículo. Ligeiro. Ligeiro. Não sei do que é. Transporte, é. Faz do transporte. Exatamente. Também, quem souber, deixa nos comentários. Exatamente. Exatamente. E depois, lá dentro, bem junto. Muito top. Talvez depois do pagamento de lá, é feito cartão, ou também você pode ir online. Sim, sim. Ele dá um recorde. Lá cartão é com quantos anos que você bota daqui? 16. Sim. Sabe por quê? Já apliquei. Muito top. Velte pessoal, muito top. Muito top mesmo. Uau. Lá dentro, muito bonito. Estão de ingênito mesmo. É superado. De você falar nada. Não change. Vamos morrer aqui. Uau. Como diz isso? Nós vamos morrer aqui. Muito top, pessoal. Muito top. Se vocês acreditarem que nós vamos morrer daqui. Olha aquilo, pessoal. O que diz? Mas se para eles, isso é normal mesmo. Normal? Mas sim, na cidade deles. Aqui, as crianças vão estar correndo. Dois cês são mais bons. Dentro de uma autoridade, é questão de gênero. Nem a pessoa garantia de gravar para ver no status. Uma coisa desse é que você vê logo na estrada, lá. E quem não vai gravar? Com risco de fugir. Fugir. Esse é diferente, tem motorista, mas é muito raro também, aqui você não encontra. Você não sabe se motorista é só para estar só? Sim, você não vê o volante. Você vai subir uma coisa que não tem ninguém a conduzir. É estranho. Não, não, o filho está vindo a controlar. Sim, a gente tem mais motorista, não disse? A ver aquelas parágios que nós estávamos a dizer, estações. Sim, eu já estou. Até a hora que a gente tem beleza. São mais vindo que você está. Você vai sair de... Wow, essa aqui tem roda, perda de Kulichiba. Tem roda? Tem roda. Isso aqui, olha a cidade. Mais uma grande terra. Isso é um monte de Nolcatrã. Sim, tem Nolcatrã. Aqui diz, o sistema de transporte de Kulichiba foi copiado em todo o mundo. Uau, esse é muito bom. Em mais de 90 partes do país. Do mundo, aliás, vem de terra. Dos países, bem dizer. Aqui vem de terra. Muito topo, mano. Aqui até... Olha dentro. Ih, você deve subir à noite. Dentro vem... À noite, com aquelas luzes. É bem confortável. Kulichiba tornou-se a cidade mais inovadora do mundo. Uau. Muito bom. Muito bom. Muito bonito mesmo, pessoal. Muito bonito mesmo, pessoal. Muito bonito mesmo, pessoal. Muito bonito mesmo, pessoal. Oh, acabou já. Acabou já. Acabou já. Também tudo o que é bom do rapopo. Exatamente isso. Ya, pessoal. Agora vamos ouvir a opinião de cada um. O que cada um achou. Só que estamos a soar o mundo. Eu gostei muito de ver os transportes. São bem legais. E eu também gostaria de conhecer o país. A cidade em si é muito linda. Exatamente. Até as árvores são bonitas. São Paulo. Contem comigo lá. O Brasil é que é o Brasil. Brasil, cara. Ah, é isso pessoal. Adorei o vídeo. Adorei os transportes do Brasil. É... Eu só via nas novelas, né? Algumas coisas parecidas com isso. Mas eu não sabia que era dessa forma. Mas é muito lindo e muito moderno também. E gostei muito. É pessoal, estou tão impressionado, gente. Isso é muito bom. Incrível, estou sem força de falar disso, gente. Eu só vi isso nos filmes, pessoal. Vi isso nos filmes, só. Até pensei que nem existia mesmo. Sim, eu pensei que fosse muita gente, ó, Hollywood. Eu pensei que aquelas Matrix é que montavam isso. Afinal, isso é real mesmo, existe, pessoal. Estou muito impressionado. É real que nem a moeda brasileira. Estou com vontade de subir, pessoal. Alguém vai me carregar daqui a pouco. É Brasília que vai me chamar, esse? É Brasília que vai me chamar aqui. E, pessoal, é bem top mesmo, incrível. Gostei bastante. Queria que estivesse no meu país. Não se esqueça de se inscrever. É isso, galera. Eu achei o vídeo muito top mesmo, com os transportes bem modernos mesmo, bem diferentes dos outros países. E com alguns transportes... Totalmente, mesmo. Mas é isso, galera. Até a próxima. Salve, salve. Gostei bastante de conhecer os transportes mais modernos do Brasil. Nesse caso, todos os trilhos também são bem top. E, principalmente, do Curitiba. O Berta, nesse caso, não sei se estão erros. Diga nos comentários. Salve ali. Cordeiro não dá sair barba, amarrá-la. Mas é exatamente isso aí mesmo, pessoal. Este foi o vídeo. E ouviram opiniões de meus amigos. Cada um tem uma opinião divergente. E isso é muito bom, pessoal. Cada um exprimiu também esse assentimento. Eu não estou acreditando, até agora. Mas isso não existe, né? Exatamente. E também vos convido a seguir eles aqui no YouTube. E sigam também o meu cameraman, Farruque Pinto Ginjassi. Ele come muito, muito mesmo. Galera, e seguem lá. O Dorminhô. Yeah! E o Dorminhô com o João, o link dele estará aqui na descrição. O Dorminhô com o João. Esqueci de me gravar, ela dormiu. Muito obrigado, Iva. Leu. Tchau, tchau.